Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma sacada quântica aqui e eu venho sempre recomendando, vamos pôr em prática, né gente? Vamos ficar ouvindo as coisas aí, acumulando informação sem pôr em prática. Conhecimento sem prática não leva a lugar nenhum, você fica ali, vai se transformar numa verdadeira enciclopédia, mas enciclopédia que não pratica, isso não muda a sua vida. Então, vamos para a sacada quântica de hoje, eu quero que você reflita e comece a pôr em prática para ver o sentido e o significado que isso tem, tá bom? Então, a sacada de hoje é a seguinte, não é apenas o que você quer, é sobretudo o que você precisa que deve ser o foco para transformar a sua vida. Estude-se. Então, é o seguinte, a gente vive num mundo, a chamada sociedade do consumo, né? De consumo, então é impressionante quando você vai a um shopping, ou mesmo quando você vai a um supermercado hoje em dia, que tem aqueles corredores gigantescos, quando você vai pagar a sua conta, você passa num verdadeiro corredor, né? Aquele corredor, um monte de coisa que você nem pensou em comprar e que é muito comum que as pessoas terminem saindo catando coisas ali, arrumando, porque é exatamente a sua mente sendo atraída pelaquela quantidade de ofertas. E aí termina você querendo um monte de coisa que você nem planejou, ou seja, que não tem importância para você naquele momento, mas você simplesmente está fazendo aquilo pelo impulso. E é muito comum na nossa cultura da sociedade de consumo que as pessoas estejam querendo muita coisa que não fazem diferença na sua saúde, na sua qualidade de vida, na sua criatividade, ou seja, na sua alegria de viver, né? Então, é importante que você procure ver o que é que você está precisando, na verdade. Troque simplesmente o querer, o simples querer, né? Não que você vai deixar de querer as coisas, mas veja se o que você está querendo é algo que faz sentido para você, é algo que você precisa, é algo que é importante realmente para você, para você não estar enchendo sua casa de penduricalhos, de coisas desnecessárias, entendeu? Só pelo impulso de comprar. Tem pessoas que compram só pelo impulso, o impulso de comprar. Vê alguma coisa, brilhou na frente, a pessoa está comprando, entendeu? Então, procure exatamente selecionar, né? Ou seja, que o seu querer esteja alinhado também com a sua necessidade, ou seja, esteja alinhado com o seu propósito de vida, esteja alinhado exatamente no sentido de que esse querer seja algo que ajude você a se elevar, que ajude você a ir para um outro nível, ajude você a evoluir, para que você, a partir daí, vá educando o seu cérebro para um querer de mais qualidade, tá? Então, procura ver o que é que você está querendo hoje em dia, qual é o seu querer imediato, hoje, aqui e agora, e veja se isso é uma necessidade sua, se isso realmente é importante para você, para que você também não desperdice sua energia com tanta coisa, tendo tanta coisa, acumulando tanta coisa, que são coisas inúteis e que fazem que você fique exatamente no mesmo lugar, no estado de estagnação, tá bom? Reflita sobre isso, deixa um comentário, curte aí, tá certo? E assina o nosso canal para receber essas sacadas quânticas todos os dias, dá um pulo também lá no nosso site, você pode conhecer as nossas novidades, o portal saúdequanto.com.br, nossos livros, DVDs, cursos, enfim, se você é uma pessoa que está em busca de conhecimento e de transformação de verdade. Um grande abraço e amanhã temos mais uma sacada quântica, aguardo você, um grande abraço, até lá, tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples, clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural. Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!